Fala pessoal, tudo bom com vocês? Um negócio que tá meio escuro. Estamos aí na beira do lago aqui, eu e meu sogro. Vamos ver se a gente consegue fazer uma pescaria e estrear o nosso presente de tia dos pais. Ganhei, só com clareia. Poder fazer uma pescaria mais noturna, mais tranquila. Vamos lá, boa sorte pra nós. Opa, o troço fica até piscando como um vagalume. E aí galera, estamos atrás aí da Truveira, o Sarapó. Mas quem bateu a noite aqui, tá na antilapinha. Vamos soltar ela e vamos ver se a gente consegue pegar mais algum outro aí. Nossos amigos aqui com a gente, o Toby. Vai, tufão, tira os olhos de peixe, tufão. Olha aí galera, quem já viu pescaria a noite pegando tilapa. Olha só que tilapa bonita. A segunda tilapa que eu pego até agora, Sarapó mesmo, traíra nada. Mais tilapinha tá saindo. Aí gente, terceira tilapa. Olha só a barriga do bicho. A tilapinha média, vai tá bonita. Olha só, acho que esses peixes trocaram de fuso horário, não é possível. Tudo a noite, aclarei o poço lá, mas tudo a noite. E o bichinho mora, tem ela na isca assim de noite. Esse peixe é peixe do dia, mas vamos pegar ela assim mesmo. Gente, olha aí. Mais uma. Essa aqui vem em miniatura, essa aqui é pequenininha. Na minhoquinha à noite, e o bichinho tá barrigudo. Tô achando bastante comida aqui pra elas. Essa aqui vai soltar ela, muito pequenininha. Só tem dois e tu conseguiu. Aí gente, agora o que veio aqui era só um baga. Aqui a gente chama de baga. Tem gente que fala que é de um dia. E a gente fala um baga amarelo. Baga que fica bem grande. Mas ele ainda é novo aí. Esse baga que eu não vou levar ele pra casa não. Tá no nosso poço aqui, no açudezinho. Em cima do meu soco. Vou tirar ele do anzol. Vou soltar ele. Soltar ele pra ver se ele se reproduz aí. Pra ver se tem mais pra gente. Ih, tem que a barriguinha cheia. Tá, a barriguinha dele tá bonita. Ele deve tá comendo bastante piabinha. Que no poço tem muita piabinha também. Vamos lá, o biguadão dele aí. É um peixe bonito. Fazer um barulhinho. Tem que ter cuidado aí com esse ferrão dele do lado ali. Ferrão não é brinquedo não. Tirei o bonito do anzol. Barulhinho que ele fica fazendo. Vamos soltar ele. É um baguinho bem bonito. Já dá pra dar um fritinho legal. Mas não é o que a gente tá querendo. Vamos soltar a criança. Só espero que ele não me dê uma ferrada na mão. Vai embora, meu filho. Foi até lá no meio, tranquilo. É mais uma tilapa. Essa aqui já tá mais jeitosa. Bonita. Essa aqui chegou a cantar a linha. Pena que eu tô filmando no celular. Não teve como botar na hora pra vocês ouvirem aí. Ajeitosa. Vamos tirá-la do anzol que nós vamos levar. Aí, já tá valendo. Já se você quiser. Aí, pô. Vamos soltar a tilapa que nós pegamos nesse outro poço aqui. Vamos contar. Essa temos só as mazinhas. Teve uma menor que a gente deixou ali embora. Duas. Três. Foi três tilapa média que nós pegamos. Soltamos nesse pocinho aqui. Acredito eu que o meu sogro tá querendo criar. Ou separá-las aqui pra engordar. Futuramente, elas irem pra panela. Então, vamos nós aí. Vamos ver se a gente consegue mais alguma coisa aí. Aí, galera. Pegamos um bichinho aqui agora que eu não queria pegar. Pra deixar ele crescer. Mas até que parece que não machucou hoje, não. Vai dar pra soltar. Esse aqui é um pintado. Que eu comprei na época. Botei aqui no poço. A levinha no zinho. Já tá um tamanzinho agradável. Mas, pra espécie que é pintado, ele tá muito novinho. Muito pequeno ainda. E é peixe que fica aí com oito, dez quilos aí. Tranquilo. Então, vamos tentar tirar um anzol devagarzinho daqui pra soltar ele. É, o tufão tá aqui do meu lado. Aqui de olho, ó. Tufão, tu não vai comer esse peixe não, hein, rapaz. Você vai caçar alguma coisa pra você comer aí. Aqui não dá, não. Então, a gente conseguiu tirar aí o anzol da boquinha dele. Vamos soltar a criança no poço pra ver se daqui uns anos aí eu pego ele com oito quilos, pelo menos, pra mostrar pra vocês. Vai lá, meu amigo. Vai embora. Vai lá, meu amigo. 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 Vai lá, meu amigo.